A gente brigou, eu mandei ela embora Nos primeiros dias que são foda, que paga saudade e a gente só chora Mas resbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que ela também brigou, e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, joga oarius Então joga, então joga, sucesso Então joga, então joga Então joga, então joga Então joga, então joga, 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 vai filha Então joga, então joga Então joga, então joga Vai, Anjinho, vai Então joga, então joga Joga o Pumbu que mais gosta Caldeirão! A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda Que bate saudade e a gente só chora Mas eu esparrei com uma amiga dela Então pensa na mulher gostosa Disse que ela também brigou E agora se pega agora Então joga, então joga Joga, joga Então joga, então joga Joga o Pumbu que mais gosta Então joga, então joga Joga o Pumbu que mais gosta Então joga, então joga Joga! Então joga, então joga Joga o Pumbu que mais gosta Então joga, então joga Joga o Pumbu que mais gosta Então joga, então joga Joga o Pumbu que mais gosta Então joga, então joga A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda, que bate em saudade e a gente só chora Mas se esbarrei com uma amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que ela também brigou, e ela vai se ligar agora Então joga, então joga, joga! Joga o bumbum que vai gostar, então joga! Joga o bumbum que vai gostar, então joga! Então joga, joga o bumbum que vai gostar, então joga, joga! Então joga, então joga! Todo mundo fazendo com a gente! Então joga, então joga! Joga o bumbum que vai gostar, então joga! Joga o bumbum que vai gostar, então joga! Caldeirão! Joga o bumbum que vai gostar, então joga! Joga o bumbum que vai gostar do bumbum que vai gostar, então joga! Mas eles já se hãs! O bumbum que vai gostar do bumbum de dólar e para a gente! AdPC. Obrigado.